É, pessoal, parece que a vida do PT ultimamente anda meia complicada, né? Principalmente depois que Lula soltou aí algumas verdades escondidas, o pessoal tá meio de bico calado. 23 de junho de 2022, eu sou Fagundes, fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um pode ser o seu. PT se cala sobre novas polêmicas envolvendo Abílio Diniz e Batiste. Pois é, o que aconteceu? Chamam tanto Bolsonaro de ligado à milícia, o raio que o pata, né? Mas, sei não, estranho, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, seja você um patrocinador do nosso canal. As nossas lives são todos os sábados às 21h e a gente sempre lê todos os comentários, porque são os seus comentários quem faz a live. Dois episódios históricos que causaram desgastes para o PT no passado e que novamente podem impactar negativamente a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Palácio do Planalto. Voltaram à tona no debate público desde a semana passada. Na sexta-feira, 17, ele mesmo relembrou que em 1998 intercedeu junto ao então presidente Fernando Henrique Cardoso a favor da soltura dos sequestradores do empresário Abílio Diniz presos. Em 1989, todos eram ligados a movimentos de guerrilha armada na América Latina. Nesta quarta-feira, 22, outro caso incômodo ressurgiu. Cesare Batiste, ex-ativista da esquerda, radical italiano, condenado por atos terroristas, criticou em entrevista à Folha de São Paulo o cinismo político de Lula pelo fato de o ex-presidente ter pedido desculpas no ano passado por ter negado sua extradição para a Itália em 2010. Não importa mais, você não é mais interessante, Cesare, que se for. Rapidamente, a declaração sobre o caso Abílio Diniz virou munição para o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores acusarem Lula e o PT de proteger criminosos. Ideia reforçada com a lembrança sobre o abrigo dado a Batiste, só revertido em 2018 após a eleição de Bolsonaro. Para ouvir o que o PT tem a dizer sobre essas críticas, a Gazeta do Povo entrou em contato com sua assessoria, procurou quadros históricos do partido, parlamentares próximos de Lula e membros da campanha. Nenhum deles, no entanto, se dispôs a falar publicamente sobre o assunto. Nos bastidores, muitos petistas consideram que ao falar sobre o caso Abílio, o Diniz Lula quis demonstrar capacidade de conciliação, mas que sua fala foi mal interpretada. Ó, conciliação, soltar guerrilheiro, foi mal interpretada, gente. O cara queria soltar guerrilheiro armado, inclusive, em 2020 agora, né? Um vigilante foi morto justamente pelo brasileiro que estava lá no Chile. Mas num assalto, viu? Pense na conciliação. No discurso na última sexta, em Maceió, Lula falava sobre sua amizade com Renan Calheiros, que era ministro da Justiça em 1998, no governo FHC. Contou que teve uma longa conversa com ele sobre os sequestradores de Abílio Diniz, que presos haviam entrado em greve de fome depois de greve seca. Que é ficar sem comer e sem beber, e aí é morte certa. Calheiros teria recomendado que ele falasse como Fernando Henrique. Eu falei, Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou como um presidente que permitiu que dez jovens que cometeram um erro morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. Lula teria, então, convencido os sequestradores a acabar com a greve de fome. O que possibilitou que nove deles fossem extraditados para cumprir pena em seus países de origem. Argentina, Chile e Canadá. Apenas um brasileiro permaneceu no Brasil. Eu fico achando interessante, gente. É que Lula falou que... Lula, ao falar isso, deu a entender aqui... Não, gente, deixa pra lá. Esse negócio de foi mal interpretado é lasca, viu? Mas Lula falou ali, rapidinho, né? Lula falou ali que isso ia ficar meio que na consciência do FHC. E agora, ô Fernando Henrique, sabendo que graças à soltura lá dos caras lá em 98, um trabalhador pagou agora em 2020, né? Deixando filhos, família e tudo, né? É uma maravilha, né? Acho que isso não pesa na consciência, não. Soltar bandido não pesa na... A única coisa que pesa na consciência é ver bandido preso. Aí isso pesa na consciência. Tem que soltar. Ah, cidadão morto, isso não pesa na consciência. Trabalhador, família que perde por causa do... Isso não pesa na consciência, não. Bom, recado para criminosos, disse Bolsonaro. Na segunda, Bolsonaro comentou por que o Lula tocou nesse assunto. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. É nóis na fita. Se você foi preso, ó, conta comigo pra negociar. Na Câmara e no Senado, onde deputados e senadores costumam subir à tribuna para comentar os temas mais quentes do noticiário e nas redes sociais, os parlamentares do PT silenciaram. Eu nunca vi o PT ficar calado, gente. Essa é a primeira vez. Bom, os parlamentares do PT silenciaram, mesmo diante das críticas de Bolsonaro e de seus aliados. E agora, quem cala, consente. A deputada Bia Kicis, PL do Distrito Federal, alertou, por exemplo, para um novo avanço da esquerda na América do Sul. E lembrou que no domingo 19, após vencer a eleição presidencial da Colômbia, prestem atenção nisso, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro defendeu a libertação de DQ, jovem presos. Ela ainda apontou a contradição de Lula quando em 2010 ignorou a greve de fome de dissidentes cubanos. Olha, peraí, a greve de fome dos bandidos guerrilheiros Lula se compadeceu. Ah, Fernando! Agora, dos dissidentes cubanos, que podem morrer tudo, eu sou Lula. Bom, relembrou a contradição de Lula quando em 2010 ignorou a greve de fome de dissidentes cubanos presos sob o regime de Fidel Castro. Oh, não quis negociar não, Lula. Não quis não, gente. Ele não quis não. O dissidente de Cuba morreu depois de fazer greve de fome e o Lula pediu que ele continuasse preso. No caso dos bandidos criminosos que prenderam, sequestraram, torturaram um empresário, o Lula os via com bons olhos. Como meninos, afirmou durante sessão do plenário segunda-feira a deputada Bia Kicis. Na terça-feira, 21, Carlos Jora, de PL, do Rio de Janeiro, disse que, por sua fala, Lula se assume como cúmplice de um sequestro. Ele disse que foi o intermediador para a soltura daqueles criminosos e idiondos que sequestraram a Bílio Diniz. Rapaz! Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não quero estar na pele, não. Mas tá aí, gente. Lula não tocou mais no assunto desde sexta, apenas lembrou no próprio discurso que, em 1989, assim que foram presos, os sequestradores teriam sido obrigados a vestir camisetas com a logomarca do PT para que o partido fosse relacionado ao caso. O sequestro de Bílio Diniz ocorreu entre primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 1989, na qual Lula foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Na casa, usada como cativeiro do empresário, a polícia encontrou o material de campanha de Lula. Mas, desde então, o PT diz que as camisetas foram uma armação da polícia para prejudicar o petista na disputa. Essa alegação passou a ser repetida em vários outros momentos da história recente, alimentando o discurso de que Lula sempre foi perseguido. Em 2018, por exemplo, quando ele passou a ser investigado na Lava Jato, o partido passou a dizer que, novamente, a mídia estaria em coloio com as autoridades para prejudicá-lo na disputa eleitoral. Pois é, né, gente? Engraçado. O cara não tinha vínculo, mas foi lá pedir para soltar, negociar, se compadeceu. O que será? Abílio Diniz foi sequestrado por um guerrilheiro... Ó, 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 olha aqui! Presta atenção! Abílio Diniz foi sequestrado por guerrilheiros, quatro chilenos, três argentinos, dois canadenses e um brasileiro ligados ao movimento de esquerda revolucionária, Mir, no Chile. Eles foram condenados a penas que variavam de 26 a 28 anos de prisão. Tá aí, gente. PT tenta pagar apoio a Cesare Batista. Agora vamos falar sobre o Cesare. Além de evitar comentar o caso Abílio Diniz, PT também tem tentado apagar o apoio que deu para Cesare Batista. Condenado na Itália pelo assassinato de quatro pessoas no final dos anos 1970, quando integrava proletários armados pelo comunismo PAC, ele fugiu para o Brasil no Ziní no início dos anos 2000, após um tempo foragido no México e na França, onde corria risco de ser extraditado. Em 2007, foi preso no Rio de Janeiro e depois transferido para Brasília. Em 2009, o então ministro da Justiça, Tarsio Gerro, concedeu a ele refúgio político. Claro, guerrilheiro amigo, companheiro. Assim como vários intelectuais de esquerda na França, o PT endossava a defesa de Batista de que seu processo na Justiça Italiana foi viciado por irregularidades de que era inocente e de que sofreria violações de direitos humanos se fosse extraditado para cumprir pena perpétua na Itália. Considerava-se um perseguido político pelo governo do então presidente Silvio Bernusconi. Lula passou a dizer que abrigar o terrorista era questão de soberania nacional. Ainda em 2009, porém, o Supremo Tribunal Federal anulou o refúgio político concedido a Batiste. Nesse tempo, o Supremo era decente. Por entender que seus crimes eram comuns e não políticos, a corte decidiu, porém, que o presidente da República poderia negar a extradição pedida pela Itália. No último dia de seu governo, em 31 de dezembro de 2010, Lula rejeitou a extradição. Tá. Em junho de 2011, o STF soltou o Batiste, que passou a viver em embu das artes interior de São Paulo. Em 2018, o então presidente Michel Temer decidiu aceitar o pedido de extradição, que correspondia a uma intenção de Bolsonaro expressa durante a campanha eleitoral. Em dezembro, o ministro do Luiz Fux autorizou a prisão, mas só em janeiro de 2019, Batiste foi encontrado na Bolívia, de onde foi enviado para a Itália, onde permanece preso. Em março de 2019, ele confessou ter participado dos quatro homicídios. Em agosto de 2020, em entrevista à TV Democracia, canal de esquerda no YouTube, Lula admitiu o erro de ter negado sua extradição. É, agora, né, Lula? O Tarso Genro acreditava que ele fosse inocente. Bota a culpa no Tarso agora! O Tarso Genro acreditava que ele fosse inocente. Me disse o seguinte, olha, não dá para a gente mandar ele embora, porque ele pode ser detonado na Itália e é inocente. Toda a esquerda brasileira, companheiros como Eduardo Suplicy, muitos partidos de esquerda e personalidades de esquerda, olha o Eduardo Suplicy ali, defendiu que ele ficasse no Brasil, justificou. Agora a culpa é do Taço, Tassinho. Quando ele foi preso e ele confessa, foi uma frustração para mim, porque ele comprometeu um governo que tinha relação extraordinária, ainda tenho com toda a esquerda italiana, com toda a esquerda europeia, e ele não precisaria ter mentido, pelo menos para quem estava querendo acreditar nele. Porque a base da verdade na política é você não prejudicar os amigos, você cometeu crime, o advogado vai defender, mas você confessa que cometeu o crime. O que não dá é para mentir para os amigos, afirmou depois. Ô Lula, chapéu de otário é marreta, né Lula? Tu sabia desde o começo. Desde o começo. Em abril de 2021, ele pediu desculpas da RAI TV Pública Italiana, desde o momento que ele confessou, é óbvio que devo admitir que errei. Ele pediu desculpas no Brasil, para o povo brasileiro, gente? Por ter colocado muita gente em risco? Nesta terça, veio à tona uma entrevista em que Batiste, ao comentar o pedido de desculpas, afirmou. Todos sabemos que Lula é capaz de tudo para colocar de novo a faixa de presidente. O animal político que nunca se contradiz. Aconteceu também comigo de admirar seu cinismo político. No sentido vulgar do termo, eu, extraordinário jogo de cintura, procurados pela reportagem, lideranças e fundadores do PT, não quiseram comentar a crítica. Deixa aqui... Ah, quer dizer sua opinião. Essa é outra história já. Bom, destaque a matéria. Nem vou comentar, porque eu já... Então, ó, batão valendo demais aqui. Você clica, se você gostou deste vídeo, colabora com a gente, escolhendo um valor, e o seu comentário fica em destaque. Vamos aqui aos comentários nos bastidores. Ivonete Pauli, deixa eu ver se é de hoje. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Eu estava... Ah! Ah, tá. Esse aqui, vamos lá. Boa noite, meu amigo. Eu estava assistindo os pingos nos Is e conversando com minha irmã. Ela mora em Curitiba, sobre aquele safado, graças a Deus, aquele mequetrefe foi expugnado. Ela fala aqui do Câmara Caça no primeiro turno do mandato de vereador do PT que invadiu a igreja em Curitiba. Fumo nele, já era. Adeus Amélia, né? Adeus Amélia pra esse menino. Deixa eu ver aqui... Deixa eu colocar o botãozinho marcando aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver, gente, aqui... Pera aí, deixa eu colocar aqui o... Cadê, cadê, cadê... Cadê... Aqui, gente? Voltar aqui pro comentário que eu perdi o comentário aqui dela. Deixa eu ver se foi esse aqui... Ah, não. Não foi esse comentário, não. Gente, tem que colocar aqui o coraçãozinho aqui. Agora aqui, ó. Já achei, né? Comentário da nossa amiga sem querer eu pulei aqui. Vamos lá marcando o coração... Coraçãozinho aqui no comentário dela do... Do... Acácio Menino, né? Aqui, pronto. Deu uma puladinha sem querer aqui, gente. Pagunçou, foi tudo. Mas tudo bem, vambora! Pra o próximo comentário... Iotaro Takahashi, eu não sei falar esse nome aqui, não. Justiça foi feita. Ele escreve aqui no Câmara Caça, no primeiro turno, mandato de vereador do PT que invadiu a igreja em Curitiba. O pessoal tá elogiando essa atuação aí da Câmara, né? Caroline Rodrigues. Eu tô achando essa história muito estranha. Ela escreveu aqui, no vídeo, Urgente Ex-Ministro da Educação, Milton Ribeiro é preso pela PF. É... Tá aqui marcado o coraçãozinho aqui dela. Muito bem. É, é... Vamos aguardar, né? Foi tudo muito rápido essa história, né? Foi muito rápido tudo aí. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar pra ver o que vai dar, né, querida? Gente, daqui a pouco, eu concordo com você. A velocidade, tudo andando no mundo, tá? Essa prisão preventiva, assim, do nada. Um monte de coisa que tá aparecendo aí. O áudio, como eu já falei, né? Estranho aquele áudio. Só um pedaço, não tem o contexto. Cadê o resto? Não foi parar lá. Enfim, deixa, vamos ver, né? Pra ver, enfim. Daqui a pouco, nós voltamos com mais informações. Fui!